O que já tive pressa e leva esse sorriso O que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mas feliz quem sabe Só leva a certeza de que muito pouco sei E eu nada sei Amanhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Deixe o que cumprir a vida Seja simplesmente compreender as marcas E tocando em frente Um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela louca estrada Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Porque já tive pressa e leva esse sorriso Porque já chorei demais É preciso paz pra poder sorrir Gente, a Maurício Folha Seca, Dudu Vaz